O novo acordo foi assinado nesta terça-feira pelo governador do estado em cerimônia no Palácio Iguaçu e prevê investimentos de mais de R$ 430 milhões no ciclo que começa no dia 1º de agosto e vai até o fim de janeiro de 2023. O antigo convênio era no valor de R$ 392 milhões em R$ 500 mil. Ao todo serão 400 parcerias com organizações da sociedade civil, mantenedoras de escolas de educação básica, centros de atendimento educacional especializados e escolas para surdos ou cegos. Entre as ações previstas, o novo termo de colaboração vai atualizar os valores dos salários dos funcionários e incluir o terceiro pedagogo para as escolas de grande porte. Ao todo serão cerca de 41 mil estudantes atendidos nessas instituições parceiras, quase 10% a mais que os R$ 38 mil alcançados no último termo. R$ 430 milhões, mas por aluno dá aproximadamente R$ 1.200 que a gente desembolsa ou em recursos humanos ou em financeiro para as entidades. R$ 1.200 por aluno. Se o estado fosse receber esses 41 mil alunos, ia custar muito mais e provavelmente a gente não ia fazer um trabalho tão bom quanto as APAES fazem. Todos nós sabemos que as APAES e escolas que são do mesmo gênero fazem um trabalho fantástico. Você tem os voluntários, você tem os pais, você tem a comunidade participando e o estado entra como esse colaborador também nos recursos, nesses investimentos para cada vez mais ter uma melhoria no atendimento para a educação especial e também na formação, na qualificação cada vez maior desses profissionais. O estado mantém desde 1970 parcerias com organizações da sociedade civil para a oferta de escolarização e atendimento educacional especializado para estudantes com deficiência intelectual, múltipla deficiência e transtornos globais de desenvolvimento. O serviço é oferecido em grande parte dos municípios paranaenses. O serviço é oferecido em grande parte dos municípios paranaenses. O serviço é oferecido em grande parte dos municípios paranaenses.